Hoje o vídeo não é de brincadeira, é sério. Tá bom? Eu estou te falando que eu vim aqui na sua casa e não gostei do que eu vi. Cadê? Não vejo um pãozinho e uma fruta na sua mesa. Não tem nada. Não tem nada aqui, ó. Vamos ver como é que tá a sua gaveta. A gaveta dele tá saindo mosca. Só tem... Cadê o feijão? Cadê o arroz? Cadê o macarrão? Esse eu falei que eu vou comprar agora, quando eu receber esse... Você tem um saco de pão pra comer na sua casa, né? Desculpa, desculpa, Lárcio. Você tem um saco de pão pra comer na sua casa, né? Só isso aqui. Três pãozinhos, murcho. Você nem comprou hoje isso, né? Você comprou isso aqui, ó? Não, comprei. Aqui na dispensa dele? Nada, só mosca. Nem mosca tem porque não tem o que comer? É, não tem nada. Não tem nada. Mas eu ia comprar agora, agora... Aqui? Vazio também, não tem comida. Geladeira, no freezer. Antigamente tinha marmitinha aqui. Tinha, tem um geladinho e mais nada. Só tem um geladinho. Que que é isso daqui? Um pote com um açaí, sei lá, o que que é aquilo ali? O que? Aquele pote ali. Esse pote aqui, ó. Feijão. Feijão. Congelado. Um pote de feijão congelado. Aqui na geladeira. Nada. Miojo. Quem fez esse miojo? Eu. É você mesmo? Aqui, ó. O que ele tá comendo. Vou te perguntar. Você sabe que você eu considero igual uma pessoa da minha família, né? Sim. Você sabe disso, né? Que eu tenho um carinho de um filho por você, né? Eu sei. E eu ver você nessa situação me deixa muito triste. A gente pagou dois anos de aluguel pra você. Pagamos as suas dívidas todas. O dinheiro que você recebe é 1.300 por mês? 1.320. 1.320. 1.320. Que é só pra você pagar a água, a luz, o telefone e sobra mais de mil reais pra você comer. Sobra. Por que que você não tem nada pra comer na sua casa? Porque... O meu jogo estava... Foi desfejado. Estava na rua. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes de você falar. Vou botar o microfone aqui. Segura aqui o microfone. Pra poder pegar melhor só o que você fala baixinho. Porque... Vou repetir a pergunta. Por que que você ganhando 1.300 por mês, sem dívida alguma, não tem nada pra comer na sua casa? É porque esse mês que passou, a minha filha estava na rua junto com a minha neta. E o meu jogo passando dificuldade, trabalhando no Lava Rápido. Aí ele trabalhando, ele veio pedir pra mim se tinha condições de arrumar um cantinho pra ele pra poder sair da rua. E a minha filha dormiu duas noites na rua. E ela veio pedir socorro. E eu não tinha. E justamente foi quando eu fui pra receber o pagamento. Eu peguei meu pagamento. Dei dois meses de depósito lá pra eles entrarem na casa. E fiquei sem dinheiro pra comprar as coisas. Essa foi a real que eu falei pra Bahia e falo pra você e falo por coisas. Eu não estou fugindo da realidade. Eu sei que estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou passando necessidade por esse motivo, mas... Sua filha que vem limpar aqui sabe disso? A sua filha que vem limpar aqui sabe disso? Sabe. Exclusive ela brigou comigo. Quando a gente fez a vaquinha pro seu Laércio, eu gosto de deixar bem claro pra depois, se ele ficar numa situação ruim de ele voltar pra rua ou correr algum risco, não falar que foi o Alex. Eu fiz de tudo pra você. Você sabe disso. Eu gosto de você. Não muda a nossa amizade. Só que eu fico muito chateado porque quando você ia pra rua, eu não vi essa sua filha vindo aqui. Eu não vi ela indo lá te ajudar. E você falou que todos os filhos viraram a costa pra você. Menos a quem... A mais velha. A mais velha que veio aqui. Então agora, você está me dizendo que você foi lá e deu todo o dinheiro da sua aposentadoria pra ela. Essa caçula que estava na rua, que o meu joelho veio pedir pra ela, pra você descer pra ajudar ele, dar socorro aqui. E aí você deu tudo e não deu nada pra comer. Então eu peguei e dei. Dei ele e prestei. Porque ele falou que ia pagar pra mim duas vezes. Ou seja, nunca mais recebeu esse dinheiro. Sabe disso, né? Como é que é? Não sei. Ele prometeu a mim que disse que vai me dar aí duas vezes. O seu Laércio, não é só isso. Quando eu... Terminou o dinheiro da vaquinha, sobrou 3 mil reais. Eu falei pra ele, o Guelho está de prova. Falei várias e várias vezes. Seu Laércio, deixa esse dinheiro comigo. No dia que você precisar de um remédio, no dia que você precisar de fazer uma compra, no dia que você precisar de qualquer coisa, você pede pra mim, eu venho aqui e faço pra você. Cuidando como um filho. Deixa guardado comigo. O que você falou pra fazer com o dinheiro? Deixa guardado. Você falou que ia pegar o dinheiro... Você insistiu diversas, diversas, não foi um dia. Não foi dois, não foi três. Ele insistiu, 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 até que eu me enchi e tive que dar o dinheiro pra ele. Cadê esses três mil? Sem mentira pra mim. Não, eu já era. Não tenho, velho. Mas foi gasto com o que? Porque você não tem conta. Você falar que você gastou com comida é mentira. Então fala a verdade pra mim. Não, eu tô falando. Eu não gostei da verdade, da coisa. Aí eu fui precisando comprar alguma coisa, um remédio que às vezes eu posso não ter e tal. Eu fui mexendo nele. E você tá me dizendo que você gastou três mil com o remédio? Aí eu... Não. Aí eu peguei o restante e terei com o que eu... Peguei e dei. Qual todo o quanto que você deu pra essa sua filha, o dinheiro? Eu dei... Três mil. Três mil? É. Aí eu te pergunto, o que que eu faço com você? Porque quando você tava precisando que você ia pra rua, que você não tinha ninguém, eu não vi ninguém indo lá. É, mas acontece que ele veio pra orar pedir. Pedi, pelo amor de Deus. Agora eu quero saber o seguinte. Se você deu livre e espontânea vontade, ou se você foi ameaçado. Não. Porque se você foi ameaçado, ou se já aconteceu alguma coisa, você fala pra mim que a gente toma as providências. Porque eu tô vendo marca roxa no seu braço. Não, esse aqui... Olha aqui. Apareceu, esse aqui... Apareceu do nada. E esse aqui, ó. Esse outro. Eu tô vendo marca roxa no seu braço, de como se alguém tivesse pegado aqui e feito isso. Não, não, não. Não tem nada disso aí. Eu confesso a verdade. Esse aqui... Cheio de sangue aqui, ó. Cheio de sangue aqui, ó. Não, isso aqui é coceio aqui. Mas eu não tenho nada... Marca roxa não aparece do nada no corpo. Não tem nada de agressão. Nada de agressão. Você não tá sendo ameaçado? Ninguém tá... Não, não, não. Eu tô falando com dignidade e honestidade. Não preciso mentir. Apenas eu... Com dó da... Da minha neta que dorme na rua com... A filha... Você deu todo o seu dinheiro? Eu peguei o dinheiro e dei. Você tem o seu telefone aí? Pra fazer uma ligação? Você me autoriza a ligar pra sua filha? Pra perguntar? Posso. Cadê o telefone? Pega ali. Pega ali. Porque eu não... Essa situação assim... Todo mundo te ajudou. Eu acredito que todo mundo vai... Vai ficar triste com essa situação. De te ver não é nem por você ajudar a sua filha. Se você quer dar o seu dinheiro pra sua filha e quer ajudar ela... Beleza. Mas você não tem um pacote de feijão pra comer. Você não tem um arroz pra comer. Você tá... Da última vez que eu vim aqui, você tava tomando café. Só, puro. Porque eu não tinha nada. Eu tô tremendo aqui, ó. Olha como é que eu tô. Por culpa minha? Por saber que você tá sem nada pra comer depois de tudo que a gente fez pelo senhor? Não, mas vai ter. Vai ter porque eu vou comprar agora. Mas não é você comprar. Você dá o dinheiro pros outros e não tem o que comer. Você quer ajudar a sua filha? Você ajuda mais. Mas não tem um prato de comida? Eu não tenho. Eles... Eles... Apenas pedir o emprestado que ele vai devolver. Pouco a pouco, mas vai devolver. Eu consigo dormir direito? Sabendo que você não tem o que comer aqui? Que não tem nada. Não tem absolutamente nada. Você acha que... Tem... Miojo? Vou comer assim... Você não pode nem comer miojo. Você é diabético. Isso daí faz mal pra sua saúde. Mas eu como. Você come e aí vai acelerar mais ainda. E o lado do ex... Se não tem nenhum filho que se preocupa com você, eu me preocupo. Eu venho aqui, eu falo com você. Eu brilho. Eu sei. Eu sempre se preocupo. Eu até fico... Bota aqui dentro de novo aqui. Porque... Cara, é incrível. A gente... Né? Fizemos tudo por você. E... Eu sei que você não me pede nada. Que você falou pra mim que... Ah, eu não tô te pedindo nada. Eu sei que você não me pede nada. Ah... Só que assim... Você acha que depois de tudo que eu fiz, eu não tenho um carinho enorme por você? Não. Você acha que a Nayara não tem? O Miguel não tem? Você acha que a gente fica bem? Você acha que a gente tá por aí? Você acha que eu fico com... Você acha que eu tô comendo lá, tô almoçando e eu lembro de você? Eu falo, porra, o cara tá lá sem comer. Tá certo. Como é que fica a minha consciência? É, não se preocupa não. Que graças a Deus eu estou tendo aí. O meio é o mal, mas tô tendo. Eu tô me levando. Porque só tem essa semana que entra. Não é essa aqui que não entra. Na outra eu recebo e já ponho as coisas dela. Bota aí o dedo aí. Deixa eu tentar falar pra ela de novo. Entendeu? Aí eu vou ver mais não, senhor. Alô. Nesse momento eu expliquei toda a situação pra filha do seu Laércio. A única, né? Que vem pra limpar a casa e ainda faz alguma coisa por ele. E falei pra ela a história. Que o pai dela está sem nada pra comer. Que o dinheiro da aposentadoria dele estão pegando dele, né? Estão indo lá e estão pegando dele. As compras que a gente já fez pro seu Laércio também não durou nada. A gente já fez compra. De comprar três, quatro pacotes de arroz, feijão, tudo. E uma semana depois nada tá lá. E a gente acha muito estranho. E explicou pra ela a situação que o seu Laércio falou que deu dinheiro pra filha. Ela ficou meio triste, revoltada com a situação, né? Se nós fizermos a nossa parte. Apesar de eu querer fazer um BO, um boletim de ocorrência, qualquer coisa do tipo. Eu não tenho esse direito. Eu não sou filho do seu Laércio. E o próprio também alega que deu livre e espontânea vontade. Apesar de ter marcas roxas no corpo. Apesar de ter hematomas. Ele disse que isso surgiu sozinho. E não houve agressão, não tem nada do tipo. Que ele deu de espontânea vontade pra ajudar a essa filha. Então não tem muito o que a gente fazer. Se eu fizer uma compra pro seu Laércio também. A gente sabe que essa filha vai vir e vai pegar tudo. Então por isso a gente não vai fazer uma nova compra. Eu conversei com essa filha que ajuda. Fiquei quase 20 minutos com ela no telefone. E expliquei a situação dela. Do pai dela, né? Expliquei tudo. O que ele tá passando. Como ele tá com fome. Como não tem nada pra ele comer na casa dele. E ele não tem um dinheiro pra nada. Apesar da aposentadoria dele tá livre. Se hoje ele passar mal e precisar de um remédio. Ele não tem dinheiro nem pra comprar um remédio. Bom, como vocês viram aí. O seu Laércio fez a opção de dar o dinheiro dele pra filha dele. Não tem nada pra comer. Não tem ovo. Não tem macarrão. Não tem arroz. Não tem nada. Tem só miojo e café. Nem gelo na geladeira tem. Vocês tem noção. Não tem nada. Tem só o cafezinho dele pra ele tomar. E miojo. Miojo faz muito mal pra saúde. A gente já orientou ele várias vezes aqui. Agora eu queria falar pra filha dele. Porque eu sei que ela deve assistir esse vídeo. Pra tomar vergonha na sua cara. Seu pai tem 80 anos. Estava na hora de você ajudar o seu pai. Não você vir ficar tirando as coisas dele. E não é só o dinheiro. Se fosse num ato de desespero. Pô, minha filha tá na rua. Vou dar o dinheiro pra ela aqui pra ajudar. Não é isso. A gente já fez compra pro seu Laércio aqui. Soma as coisas. A gente compra 3 pacotes de feijão. Vem aqui na semana que vem. Tem meio pacote. A gente compra 4 pacotes de arroz. Vem aqui e não tem mais nada. Então não é só isso. No começo eu até confesso pra vocês que eu achava que ele tinha uma espécie de vício em jogo. Que o dinheiro dele tava indo pra ele. Mas não é. Tá sumindo as coisas dele. E se eu chegar agora e for lá fazer uma compra pra ele. Vai sumir. As coisas somem. E é o que eu disse pro seu Laércio. Seu Laércio, a gente gosta muito de você. Geralmente quando a gente termina ajuda. Eu sempre falo isso pra pessoas. Acabou, acabou. Eu não vou voltar mais. Acabou, acabou. Segue sua vida. Obrigado. Foi um prazer. Boa sorte daqui em diante. Mas com você a gente tem um carinho enorme. Um carinho de sobrinho. De filho papai. Cara, me dói muito no coração do Miguelzinho também. Da gente estar em casa. Comendo lá as coisas. Almoçando, jantando. E lembrar. Porra, o Laércio tá sem comer. O Laércio não tem comida. Ontem mesmo? Ontem mesmo eu fiquei muito mal. Falando com a Nair. Falei, cara, eu não acredito. Eu não sei o que fazer. E eu não tenho poder algum. Minhas mãos estão atadas. É isso que é o problema. Eu não tenho poder algum. Porque se fosse meu pai. Meu tio. Alguma coisa. Mas não é nada meu. Então os filhos podem vir aqui. Sambar na cara dele. Pegar as coisas dele. E tá bom. E ele dá pro livre espontâneo à vontade. Nenhum BO dá pra fazer nem nada. Mas eu queria de coração que a filha dele tomasse consciência e vergonha na cara. Seu pai quando tava indo pra rua. Quando tava pra ferrar lá. Não teve um pra chegar lá e ajudar ele. Quem foi que ajudou foi a gente. Então ou você vem pra ajudá-lo. Porque tá na hora de você ajudar. Você já cresceu. Já é grandinha. Ou você não faz nada. Deixa pelo menos ele quieto. Deixa ele em paz. Que a gente cuida. A gente ajuda. Mas agora nenhuma compra eu posso fazer condições com medo. Não tenho condições de fazer uma compra com medo que você vem aqui e pegue as coisas dele. E é isso, Laércio. Eu não sei mais o que fazer. Tá nas suas mãos. Eu sei que filho pro pai é algo grande. Você age com o coração de pai. Eu não tô nervoso com você. Você é meu amigo. Te considero muito. Mas eu não sei o que fazer, cara. Tá nas suas mãos. Você tem meu telefone. Você sabe como é que é. Mas infelizmente te ajudar com uma compra hoje eu nem consigo. Não tenho nem confiança. Infelizmente eu não tenho nem confiança. Me dói muito. Se você quiser ir ali pra comer comigo a gente vai lá e come, almoça junto. Vai fazer uma compra pra sua casa. E dia 27, dia 27 agora você recebe. O mínimo que eu espero de você é que você dê valor por tudo que a gente fez. Faça uma compra aqui. E não deixe ninguém vir pegar nada seu. Entendeu? Porque não foi só eu. Foi muitas pessoas que te ajudaram. Na verdade sem as pessoas te ajudaram. Você estaria na rua agora. Você sabe disso. Você sabe disso. Depois de tudo que a gente fez pra você, você estaria na rua, cara. Então tem que dar valor. Tem que conversar com essa sua filha, né? Não sei, cara. Não sei o que você vai fazer. De verdade. Mas é isso. Valeu, pessoal. E aí só nos resta torcer, né? Tchau.